Os pacientes que esperavam na fila para realizar consulta com o médico cardiologista na Policlínica ficaram frustrados quando souberam da notícia de que não seriam atendidos. Procuramos a direção da Policlínica que esclareceu o motivo do ocorrido. O cardiologista semana passada me avisou que ele estaria com problema de saúde, que ia viajar, que ia desmarcar todos os pacientes, já agendaram, nós agendamos mensalmente. Ele me ligou na sexta-feira à noite e disse que viria normal, sem problema nenhum, que era para mandar os agendados. Eu mantive os agendados. Agora de manhã ele chegou para mim e falou que estava com problema no olho, que era só para atender 15 pacientes, não era para atender mais. Eu falei assim que se fosse para atender 15 e os outros 10 estivessem agendados, eu não ia agendar, eu não ia pegar. Se fosse para atender um pouco, não atender todo mundo, o que compensava? Ia estar confusão do mesmo jeito. Mesmo havendo esclarecido o ocorrido aos pacientes, muitas pessoas ficaram revoltadas. Eu vim passar esse exame aqui pelo cardiologista, porque eu estou machucada. Leu um machucão na minha costela, eu quebrei uma costela e me machuquei. Aí cheguei aqui, não era seis e meia ainda, eu saí lá da beira-reira, de a pé. Quando eu cheguei aqui, eu estou com 63 anos. Quando eu cheguei aqui, fizeram minha ficha, quando foi a agorinha, o médico entrou aqui, mandou todo mundo embora, não deu atenção a ninguém, ninguém explicou a ninguém o que estava acontecendo. E tomo até agora, sem saber o que está acontecendo. Não agendaram de novo, eu não posso ficar sem médico, porque eu estou passando mal doente. Como a Policlínica atende uma grande demanda de pacientes oriundos de outros municípios, A diretora afirmou que todas as consultas já estão sendo remarcadas. Para resolver os problemas do agendado de hoje, nós explicamos o telefone de todo mundo, marcamos o que queria fazer, já foi providenciado todo o médico, vou ligar agora, a partir de agora, agendar todo mundo de volta, e creio que essa semana vai ser todo mundo atendido ainda dentro do cardiologista. Obrigada.